Vamos apresentar o nosso trabalho, intitulado Música, Afetividade e Formação de Vínculos Um estudo com bebês de 0 a 2 anos Somos três licenciandas, eu, Jéssica Cruz Lilian Dantas Eu, Rana Tomires, e fomos orientados pela professora Mara Menezes A nossa pesquisa foi realizada na UFBA, na Escola de Música No projeto de extensão da musicalização infantil Foi realizada com crianças de 0 a 2 anos Com duas turmas observadas, uma no vespertino e a outra no matutino Com um total de 16 aulas que foram realizadas no semestre de 2024.1 Um dos pontos que analisamos foi o papel do afeto no ensino e aprendizagem Os vínculos afetivos criados no contexto escolar Eles são indispensáveis para o desenvolvimento integral dos alunos Em especial para o processo de ensino e aprendizagem Ao estabelecer uma conexão com a criança Mediar e incentivar tal conexão Também com outras crianças através do afeto O professor está criando uma base sólida Para o processo de construção de conhecimento dessas crianças Outro ponto importante, né? E o essencial é o afeto e vínculo na musicalização A musicalização é normalmente o primeiro contato que a criança tem Com o ambiente escolar Onde são desenvolvidos aspectos Principalmente afetivos e sociais Esses aspectos devem ser cultivados através de brincadeiras Convívio, toque, fala e olhares Nossa aula, ela conta com estrutura Que inicia com exploração livre Uma canção de acolhimento Uma roda com a canção Com movimento Uma canção de ritmo Canção de escala Um momento de apreciação Ou experimentação Um momento de relaxamento E a música da criança No qual a criança tem ali um momento livre No qual ela pode se expressar Trazer canções do seu dia a dia Do seu convívio familiar E no final uma canção de despedida Para realizar essa pesquisa Primeiro fizemos o estudo Do referencial teórico A coleta de dados Com a execução das aulas Elaboração de diários de campo Pós gravação E gravação das aulas Além de reuniões semanais De formação Para análise dos dados E reflexões Na fundamentação teórica Utilizamos a Beatriz Lari O Rubem Alves O Francisco Júnior Nassif E Raias Fizemos também a definição Dos níveis De desenvolvimento afetivo E social Separamos características Como um parâmetro Para a gente analisar O desenvolvimento de cada criança Utilizamos três níveis O nível 1 Desenvolvimento acima do esperado Nível 2 Desenvolvimento esperado E nível 3 Abaixo do esperado Os resultados A gente viu A importância do papel do adulto E suas atitudes e ações Como elas podem influenciar Na criação de vínculos E vínculos afetivos Durante as aulas de música Também percebemos Que algumas atividades Que fazíamos Favoreciam mais A construção do afeto Do que outras Além disso O papel dos pais Durante as aulas É fundamental Também E a forma como As professoras Conduziam as atividades Que para chegarmos A atual objetivo Temos algumas fotos Durante as aulas E é isso Obrigada 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 Obrigado.